Salve, salve rapaziada, no vídeo de hoje vou te mostrar se o novo bug de FPS realmente lhe ajuda ou se é só uma ilusão, tá ligado? Então, nada melhor do que eu amostrar a vocês a diferença de antes e depois, tá ligado? Então vou mostrar a vocês sem o bug de FPS e com o bug de FPS, tá ligado? Vou colocar uma tela dividida agora e vocês assistam aí, mano. E como acabar o vídeo eu vou explicar a vocês como é que faz e como é que funciona e tal, fechou? Então assista o bug de aí, rapaziada. Então é isso aí rapaziada, vocês acabaram de ver aí que realmente o novo bug de FPS ele ajuda, ajuda até demais, tá ligado? E é o que eu uso aqui para estar jogando um ano, sem isso não tem como, tá ligado? Sem isso o meu FPS tá que nem vocês viram aí, fica 60, 70, se dá um capa já cai pra 10, tá ligado? Então sem relação, bora preparar o vídeo que é que vocês querem, né mano? Mas antes, deixa eu explicar duas coisas. Esse vídeo aqui só vai funcionar no caso do bug, né mano? Esse bug só vai funcionar se você limita o FPS, tá ligado? Não importa em quanto, o importante é se você limita ele e não deixa todo no talo, tá ligado? Tipo, exemplo, o meu aqui ó, ele tá em 90, então ele é limitado. Se você limita 60, 100, 150, tanto faz, vai funcionar. Agora, se você não limita, só tá com o FPS que vai no alto e deixa o seu PC morrendo pra conseguir manter o máximo que conseguir, tá ligado? Não vai funcionar, mano, não vai funcionar, tá ligado? Mas eu recomendo que você comece a limitar a partir de agora. Mano, FPS limitado só tem ponto positivo, tá ligado? 1. A sua sense fica estável. Mano, isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é padrão. Se você tem um FPS estável, sua sense vai estar estável também, tá ligado? Seu jogo vai estar estável, então tudo vai estar bonito de cria. E segundo, seu PC não vai ficar toda vez em 100%. Então, mano, isso aqui vai ajudar muito a vida útil do teu computador, tá ligado? Se seu PC não estiver forçando, lógico, né, mano? Se seu PC vai durar mais e, pô, só vai ter alegria e essas coisas. E também, você vai poder fazer uma livezinha de cria, sem estar travando, sem nada. Vai poder escutar uma musiquinha também, sem seu PC estar dando aquele LED e tal, 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 fechou? Então, mano, dito isso, bora-se-bora. A segunda coisa é que, se você tiver uma praca de vídeo, tanto da NVIDIA ou da NB, vai funcionar perfeitamente. Agora, se você não tem uma praca, mano, você vai ter que fazer uma coisa adicional que pode funcionar ou não, tá? Então, fica aí que não fala o vídeo. Vou explicar também como é que vocês vão fazer isso sem estar utilizando uma praca, fechou? Então, bora-se-bora. A primeira coisa é o que, rapaziada? Eu vou entrar aqui no meu painel da NVIDIA, tá? Se o seu é da NB, mano, infelizmente, não vou conseguir mostrar onde é. Mas é uma opção muito básica e simples, tá, mano? É só vocês procurarem no YouTube que vai ter muito fácil. E qual é essa opção? Essa aqui, ó. Taxa máxima de quadros, tá, mano? E o que essa opção faz? Basicamente, ela vai estar limitando o seu FPS em qualquer jogo, tá ligado? Qualquer jogo. Você pode colocar em game e FPS. Ele não vai passar. O seu computador, ele vai limitar em 90. Ou enquanto você colocar aqui, tá ligado? Eu uso 90, que pra mim tá muito melhor. Mas pra vocês, você pode colocar quanto quiser, tá, mano? Você pode colocar o FPS que você usa limitado. Ou você pode escolher um, mano. 150, 90, 60, tal, tal, tal. Vocês escolhem aí, tá, mano? Vocês escolhem, salva, aplica tudo certinho e tal. Então, é essa opção aqui que você vai colocar na NVIDIA. Ou você vai procurar na sua AMD, tá ligado? Vai no YouTube e pesquisa lá. Como limitar FPS na AMD? Vai estar lá explicando, tá ligado? Então, bora para o próximo. O segundo é o que, rapaziada? É aqui no jogo, tá, mano? Aqui no jogo, nas configurações. Nas configurações aqui, mano, você vai colocar tudo no alto, tá, mano? Núcleos e memória RAM. Coloca o máximo que vocês conseguirem, fechou? E FPS, vocês vão estar colocando em 90. Bota na minha FPS, fecha e abre novo. Eu gosto de fechar pelo Best Tweaker, tá, mano? Porque o Best Tweaker, ele fecha certinho, tá ligado? Ele fecha tudo que estiver aberto. Então, mano, recomendo também estar usando ele. Fechou, rapaziada? Então, vou fechar aqui, ó. Vou fechar o emulador. Ele vai fechar aqui embaixo também. Vou abrir o emulador novamente, tá? Abriu o emulador novamente. Deixa eu esperar carregar aqui agora. E carregou! Vamos estar abrindo o jogo. E aqui, mano, a gente vai fazer o bug do FPS antigo, tá, mano? Enquanto o jogo tá abrindo, você vem aqui, ó. E coloca em 240 FPS e salva, tá, mano? E salva. Calma que tem mais coisa. Mas deixa eu explicar essa parte aqui. Bora pro parte. Basicamente, mano, o bug do FPS, ele vai estar funcionando. Mas ele não vai passar do emulador que você colocou, tá ligado? Então, tipo, você tá com, tipo aqui o meu caso, 90 FPS. Se ele abaixar, só se for 1 FPS, um exemplo, se ele abaixar 1 FPS, tá ligado? O bug do FPS já vai tentar forçar pra deixar em 90 de novo, tá ligado? Então, basicamente, não vai ficar dando muita queda de FPS como antes, tá ligado? Não vai ficar dando uma queda de FPS. Mas tem muitas coisas que você pode fazer pra estar mantendo o FPS mais estável ainda. Que é o quê? É, isso aqui agora, você tem que fazer toda vez que você abrir o seu emulador. Fechou? Que é o quê, ó. Gerenciador de tarefas. Em detalhes. Detalhes. E dá um clique aqui na sua CPU, ó. A sua vai tá assim. Você dá um clique. E ele vai mostrar o que está consumindo mais. Então, aqui, ó, no caso, é o emulador e o OBS. Então, eu venho aqui no meu emulador, ó, tá consumindo 20%. Botão direito. Vem aqui em definir e coloca em alto, tá, mano? Fazendo isso aqui, é como se você estivesse mandando o seu computador dar mais desempenho para o seu emulador, para o seu jogo. Vocês podem estar fazendo isso aqui em qualquer jogo, tá, mano? Em qualquer aplicativo, qualquer programa, tanto faz. Isso aqui ajuda demais. E tem mais um bugzinho, também, que vocês podem estar fazendo, que ajuda. Mas, eu não uso, tá ligado? Isso aqui fica opcional. E é o quê? É um bug que muita gente pensa que é fake, que é visual e tals. Mas, realmente, funciona, tá, rapaziada? É esse aqui, ó. Vou te dar um pouquinho em preferências. E vai estar procurando, essa opção aqui, ó. Mostrar feedback visual para tokens. Marca essa caixinha e salva, tá? Isso aqui é o seguinte, é, o quanto mais você aperta na tela do seu computador aqui, ó, no caso, na tela do jogo, mais o FPS ele vai aumentar, tá ligado? Mais o FPS ele vai dar. Então, enquanto você tiver esse movimento em pause, ele vai aumentar o seu FPS. Isso aqui não faz sentido, tá? Mas, realmente, ele funciona, tá? Alguém, ele consome do computador e, realmente, ele dá o FPS que está prometendo, tá? Mas, eu não uso. Isso aqui fica opcional de cada um. Isso aqui eu não uso, não, tá, mano? Então, basicamente, é isso, mano. Basicamente, é isso, tá? É isso. E, agora, eu vou explicar a você, você que não tem uma placa de vídeo, tá, mano? Você que não tem e, mesmo assim, quer fazer esse bug, tá, mano? Então, bora lá. Já que você não tem uma placa de vídeo para estar limitando o FPS, você vai ter que procurar um programa secundário para estar limitando o FPS. No meu caso, eu só sei um, tá, que é o que eu usava antigamente, como eu não tinha uma placa de vídeo. Eu usava o MSI Outer Banner, esse aqui, ó. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas, ok. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Muito simples, mano. É só digitar o nome dele aí no navegador, baixa, estar, muito simples, tá, mano. Como você está lá, ele vai vir com um segundo arquivozinho, que é esse aqui, ó. Calmou. Ele já vai aparecer aqui embaixo, ó. Você abriu ele? É só fechar aqui. Coisa ele. E espera o segundo programa abrir aqui embaixo. É uma telinha azul, tá, ligado? E é nele que você vai estar limitando o seu FPS. Enquanto ele não abre, deixa eu iniciar aqui um treinamento, né, mano? E ver se o jogo não vai crachar. Bom, aqui, ó. Acabou de aparecer, ó. Essa telinha azulzinha aqui, ó, rapaziada. Vocês vão dar dois cliques nele. Peraí que abriu o... Pai, não deu em vídeo aqui, né? Vocês vão dar dois cliques em cima dele. E aqui nessa opção aqui, ó. Nessa opção de limite. O seu vai estar zero, tá, ligado? Você vai estar zero. E aqui que você vai estar limitando o seu FPS. No caso, vocês vão estar colocando 90, se vocês for querer. Ou coloca o tanto que você quiser, tá? Eu vou estar sempre aqui, ó. Vou colocar 20. Como vocês estão vendo, no meu ele não funcionou, tá ligado? Não funcionou. Eu não sei que isso aqui só funciona para pessoas que não tem praça de vídeo. Ou é algum bug, tá? Isso aqui antes no meu ele funcionava Mac. Mas depois que eu coloquei uma praça de vídeo, que eu formatei também um PC. Ele parou de funcionar. Então, não sei se foi algum bug ou falta de drive. Ou até mesmo se ele não funciona, tá, mano? Tipo assim. Então, recomendo vocês baixar aí e fazer o teste com ele. Pra ele fazer o teste com ele. Se ele não funcionar no seu, mano. Se ele não o limitar. Você vai ter que procurar outro programa que limita, tá? Eu dei uma mini procurada aí no YouTube. E eu não achei um programa que faz isso, tá? Mas eu não fui tão a fundo. Então, recomendo vocês estar procurando. Procura que com certeza vocês vão achar, tá ligado, mano? Acha aí e faz o mesmo procedimento que eu ensinei a vocês, tá? Faz os mesmos procedimentos que eu ensinei a vocês. E você vai ter FPS basicamente que nem o meu, tá ligado, mano? O meu ele fica muito estável em 90, tá ligado? Aí, ó. Vocês estão vendo? 90, como cai pra 89. Mano. Em 4v4, ele fica muito bom pra jogar, tá ligado? Ele só fica caindo em campo aberto, mano. Porque em campo aberto é foda. Mas até em campo aberto ele fica 80, 90, tá ligado? Tem essa faixa. Ele só cai com parte de colocação mesmo. Mas se tiver em campo aberto, mano, ele fica 90 cravado, tá ligado? Então, basicamente é isso, tropa. É um bug simples. Mas que realmente funciona, tá, mano? Que realmente funciona. Então, se eu te ajudei, se você gostou, a chupa lá, tem de fuma, vai ficar semelho. Se você gostou, deixa um likezinho, se inscreve no canal, deixa um comentário positivo aí. E recomendo esse vídeo para o teu amigo anulador. Fechou, tropa? Tamo junto, falou e fui na terceira.